O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, por meio da Comissão Permanente de Licitação Campus Confrese, publica o edital da chamada pública nº 01-2018, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Cada produtor individualmente pode vender até 20 mil reais, ou através da associação. O valor total de compra para este ano é de 100 mil e 350 reais. É o segundo ano que a instituição faz a chamada pública para adquirir produtos da agricultura familiar. A data de sessão e abertura dos envelopes será dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, no Instituto Federal. Valdemar, que é do setor de licitação, fala do programa e da importância da participação dos produtores. No dia 22 nós lançamos o processo de chamada pública para aquisição de produtos da agricultura familiar. Todo ano ele acontece, é o segundo ano aqui que nós estamos realizando ele no IF Campus Confresa. O total de produtos, a gente vai comprar dessa vez 22 produtos, um total de 100 mil reais. O edital foi publicado, está disponível no site do IFMT Campus Confresa. E quem tiver interesse também pode procurar a gente aqui no setor de compras durante todo o dia, para pegar uma cópia do edital e da documentação e a gente explicar também como é que funciona. Esse processo ele é disponível para produtores, exclusivo para produtores e associações da agricultura familiar. E a documentação é uma documentação bem simples, desde que tenha DAP e documentação de identificação do proprietário da área. E ele tem um limite de 20 mil reais por DAP. Então um produtor individual, ele pode vender até 20 mil reais por ano para a gente. E uma associação, ela pode vender mais, ela vende 20 mil reais por DAP. Então uma associação que tem 10 produtores que possuem a DAP, ela pode vender até 200 mil. Porém o nosso processo, ele foi fechado em 100 mil reais. Agora você está sendo o segundo ano. O ano passado, como é que foi a participação desse pequeno produtor para vender para o Instituto Federal? O ano passado nós tivemos a participação de duas associações, uma de São José de Xingu e uma de São Félix do Araguaia, e três produtores individuais. A gente conseguiu comprar bastante coisa também, e todos conseguimos atender a demanda do PNAE do ano passado. O objetivo desse programa é fazer com que fortalecer a agricultura familiar na região? Também. O PNAE, ele foi criado para auxiliar a alimentação escolar, o ensino básico ao ensino médio, e fortalecer a agricultura familiar local. Lembrando que os grupos, tem uma priorização, os grupos locais, eles têm prioridade em relação a grupos de outros estados, associações e produtores de outras regiões. Então os produtores da região Araguaia e Xingu, eles têm esse favorecimento legal perante legislação, para que a gente compre mais e o dinheiro circule dentro da nossa região. Serão adquiridos 22 itens, entre pães caseiros, biscoitos, bolos, doces, polpas de frutas, verduras e frutas. A nutricionista da instituição, que prepara os cardápios dos alunos do ensino médio todos os dias, explica que tem que ter na embalagem, data de fabricação e prazo de validade, e que eles prezam pela qualidade dos produtos. Aqui nós fazemos o seguinte, eu como nutricionista, eu faço o cardápio. Esse cardápio, ele é semanal. Então todos os produtos que estão listados para a gente adquirir pelo PNAE, ele, nós, de acordo com as refeições, que são quatro refeições diárias, a gente vai administrando de acordo com os dias. Então, por exemplo, nós temos o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Então a gente adquire esses produtos em torno de uma ou duas vezes na semana para suprir essa necessidade. E lembrando que, no caso aqui do IFMT, são alunos de nível médio. Então, de acordo com o número de alunos e com o consumo semanal, a gente vê a quantidade necessária para estar sendo adquirida durante a semana. Caso tenha algum produto que vem com, vamos dizer assim, que não é aceito, é devolvido e pode ser entregue novamente? Sim, a questão da qualidade é muito importante. Por quê? A legislação, ela fala, ela cita a questão da qualidade higiênico-sanitária que esse produto deve chegar até a gente. Então, produtos in natura, como frutas que vêm em recipiente, mas não vêm embalado, eles têm que vir de acordo sabor, odor e têm que estar de acordo com a legislação. E os produtos que vêm embalado, por exemplo, pães, bolos, as geleias, os doces, polpas de frutas, eles têm que vir embalados individualmente e o importante é que sejam rotulados, porque todo produto que tem embalagem, ele tem que haver um rótulo. E o que tem que ter nesse rótulo? Tem que haver a data de fabricação, a data de validade, a quantidade do produto naquela embalagem e também a lista de ingredientes. Essas são informações básicas que tem que ter em toda rotulagem de embalagem. Então, é importante que a qualidade, ela seja cumprida. Então, por exemplo, se eu tenho uma ou duas vezes durante a semana a entrega dos produtos, quando ele chega, a gente inspeciona. Então, a gente vê esses produtos que têm embalagem, se está de acordo, se está com o rótulo. A mesma coisa, as frutas e as hortaliças, se estão de qualidade, porque às vezes chega uma banana que eu vou usar só amanhã ou depois de amanhã, e ela está muito madura. E no pedido, a gente faz todo um pedido certinho, se você vai precisar da banana mais madura ou de vez, para poder chegar até a data do uso. Então, se chega fora do padrão de qualidade, a gente pode devolver. E o produtor, ele pode entregar novamente, desde que cumpra com essa qualidade do produto que tem que ser feita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto